Quanto de álcool é saudável para que nós bebamos durante o dia? Beber uma taça de vinho, de fato, protege o coração? Eu vou falar sobre esse tema hoje e dar para você 5 dicas para começar a beber menos no seu cotidiano. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, médico-psiquiatra da Universidade de São Paulo e aqui do Centro Ibirapuera de Neurociência, fundador aqui do canal Saúde da Mente. O álcool tem sido cada vez mais considerado um fator de risco muito importante, não só para problemas de saúde mental, como dependência de álcool, depressão, ansiedade, mas também um fator de risco muito importante para a saúde física. Cada vez mais tem tido estudos, revisões mostrando que o álcool aumenta muito o risco cardiovascular e risco de vários tipos de câncer, incluindo, por exemplo, câncer de laringe. E, de fato, vários países têm adotado políticas de recomendação de quanto se é seguro beber durante a semana. Uma das principais recomendações do mundo que eu gosto muito é a recomendação britânica, que foi revisada agora nos últimos anos, estabelecendo um padrão de uso máximo de álcool, tanto para homens quanto para mulheres. O que esse padrão britânico do Royal College of Physicians da Inglaterra, o que eles recomendam? Então, eles estudaram várias revisões, vários estudos científicos e viram, estabeleceram, com os critérios deles, que o máximo por semana seria igual, tanto para homem quanto para mulher, que seria o máximo de 14 unidades de álcool. A unidade de álcool é uma medida que se usa muito nesses estudos, porque cada bebida tem uma concentração diferente. Então, uma unidade de álcool seria equivalente a 10 ml ou 8 gramas de álcool puro, que seria mais ou menos, se a gente for pensar, um 76 ml de vinho, 25 ml de destilado e 250 ml de cerveja. Então, a ideia seria beber 14 dessas unidades durante uma semana. Isso seria o máximo. E o que eles perceberam através desses estudos? Que esse fator, essa lenda de que beber um pouco de vinho faz bem para o coração, de fato, isso não se mostra verdade para a grande maioria das pessoas. Isso só é verdade para mulheres acima de 55 anos. E mesmo assim, o efeito protetor cardíaco de uma taça de vinho é muito baixo. Então, não é recomendado beber para proteger o coração. Então, isso de fato não é uma coisa saudável, certo? Se você está preocupado com o quanto você bebe, se você gostaria de beber menos, a gente pode falar de algumas dicas que podem te ajudar. Só que veja bem, se de fato está muito difícil para você reduzir a quantidade de álcool que você ingere, se você tem um problema de saúde, se você suspeita que você também tem um problema relacionado ao álcool, é importante você consultar o seu médico e, nesses casos, talvez a melhor recomendação seja você não beber de forma alguma. Caso você esteja procurando estratégias para reduzir esse uso de álcool, a gente pode listar algumas. A primeira estratégia é fazer uma lista das razões pelas quais seria bacana parar de beber ou beber menos. Isso pode ser devido à saúde, devido a melhorar o preparo físico, perder peso, uma vez que o álcool é um alimento calórico, melhorar o sono, melhorar o humor. Anotar essa lista é uma forma de colocar a nossa atenção, de aumentar o nosso foco para os nossos objetivos, para aquilo que é importante para a gente. Então, isso ajuda nessa parte motivacional. Então, o primeiro passo é fazer uma lista de quais são os benefícios de beber menos. O segundo passo tem a ver com a gente colocar dias da semana onde nós não vamos beber, que o pessoal chama de álcool free days, ou seja, ter dias que você não vai beber nada. Então, estabelecer alguns dias da semana onde você não ingere nem uma dose de álcool. Isso é importante. O terceiro passo é você não ter ou tirar o máximo possível o álcool de casa. Ter o estímulo de latinha de cerveja na geladeira, de uma garrafa de vinho, de whisky, de vodka. Por mais que não dê vontade na hora que você pega, que você vê aquilo, isso vai dando mensagens para o seu circuito de prazer, de recompensa do cérebro, que a gente já falou em outros vídeos, fazendo com que ele vá se ativando. E aumenta a chance de você ter vontade ou de você começar a beber sem perceber. Então, tirar esses estímulos de casa, não ter álcool em casa, é uma coisa que ajuda muito a você começar a beber menos. A outra dica é lidar com os estímulos relacionados ao álcool. Como assim? O nosso cérebro trabalha fazendo pareamentos. Então, muitas vezes ele vai parear o álcool com uma situação, com um ambiente, com uma pessoa com a qual você sempre ingere. Então, a ideia não é a gente se testar tanto, né? Puxa, eu vou num churrasco onde eu sei que todo mundo está bebendo, onde eu sempre bebo e não vou beber. Isso é um teste muito difícil, quase que sobre-humano. A gente não precisa se colocar nessa situação. A ideia é a gente tentar mudar o estímulo. O estímulo do ambiente, às vezes das pessoas, às vezes o estímulo do caminho, do trajeto que a gente vai fazer para voltar para casa. O exemplo é uma amiga minha que ela sempre fala que ela passa voltando de casa na padaria, tem uma padaria no caminho e ela compra um pão de queijo e uma garrafa de vinho, todo dia. A ideia, enfim, a gente pode usar outras estratégias, mas uma das ideias talvez seja ela fazer um outro caminho, não passar em frente a essa padaria. Claro, parece uma coisa boba, simples, mas isso já ajuda ao seu cérebro não ficar, ele começará a ser retreinado para lidar com aquela situação de uma outra forma, certo? E a última dica é para quando você for ingerir álcool, de fato você beber devagar e sempre de estômago cheio. Então aquela velha lenda de beber de estômago vazio é pior, de fato isso ocorre. Por quê? Porque o álcool é absorvido de uma forma mais rápida, quando a mucosa gástrica não tem alimentos. E você beber devagar faz com que a absorção seja lenta e com alimentos também faz com que essa absorção seja lenta. Então vai ter menos pico de álcool no seu sangue, isso vai deixar você menos impulsivo e fazer com que você consiga frear de uma forma melhor o número de doses que você vai beber. Porque se aumenta muito rápido, isso acaba com o nosso centro de impulso, a gente fica mais impulsivo e a chance da gente perder o controle é muito alta. Ok? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não deixem de se inscrever aqui no canal para receber mais conteúdo relacionado à neurociência, comportamento, a dicas para o bem-estar mental. Ativem as notificações e nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Um forte abraço para você e até lá. Tchau, tchau! Tchau, tchau!